O que é a possibilidade de nós? Pensarmos sobre o futuro do trabalho, a velocização, a precariedade, tudo isso, e vermos soluções diferentes de outras maneiras, é tudo o que eu quero fazer quando acordo de manhã, por isso sinto muito contente de fazer convosco e de fazer este debate, sim, de comer o que nos falou entre amigos. E entre amigos, então, nós dizemos tudo, temos abertamente, contendo-nos uma grande posições sobre aquilo que dizemos. O Bloco da Esquerda não tem uma posição fechada sobre as questões do RPI, não tem, já o discutiu uma vez num congresso, e a posição não foi meritária, essa missão foi vencida, mas, por certo, aqui há alguns membros, pode voltar, não é mudado que está encerrado no Bloco, há pessoas dentro do Bloco que têm essa posição, e estão muito bem dentro do Bloco. O Bloco quer esse debate legal dentro de nós, e por isso convidamos a todos que façam esse debate dentro e fora do Bloco, em momentos não boas, em todos os momentos, bater ideias sobre coisas novas, é tudo aquilo que nos dizemos. O problema desta decisão que nunca veio denunciar é que foi descender, então, a minha visão. E é nessa parte que, se calhar, nós teremos tão de acordo que foi pôr as minhas receitas sobre o RPI, e gostava que pudéssemos discutir com base em algumas coisas que sabemos e outras que sabemos menos, agradeço as intervenções anteriores, algumas delas contaram algumas coisas que eu ia dizer, por isso vou tentar focar no essencial. A primeira, nos quais é que, já foi o que eu disse, RPI é como o bacalhau, não é? Há RPI para todas as visões, cada um sente a sua visão do RPI, e é portanto possível, acho eu, que cada um de nós, quando diz eu que sendo RPI, diga um RPI que está a descender, porque senão ninguém se entende, não estamos a discutir a mesma coisa, e eu tenho mesmo dificuldade, porque há RPIs para os quais eu sou mesmo, contra, há RPIs para os quais nós temos discutido, na minha visão, sobre aquela que, ou seja, há RPIs para anarquistas, para progressistas, para sociais-democratas, para comunistas, há RPIs para aquilo, mas também há RPIs para ultra, 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 liberais. E então, eu queria-vos dizer que eu sou contra, 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 contra o RPI para ultra, ultra, e queria-vos falar desse, desse, queria-vos falar disso em três pontos, o primeiro dos quais eu sou do RPI, a posição dos liberais. Esse RPI é simples, não é? Aquilo que é mais fácil de perceber, que é aquele que não tens dinheiro, que é dizer, Estado mínimo, Estado, mais ou menos, nem Estado mínimo, não é? O Estado é uma coisa que dá dinheiro às pessoas, e você, com esse dinheiro, faz tudo. Escola pública? Não, contente de escola pública, pegue-me esses 500€ e vai encontrar uma escola para a segunda criança. Serviço Nacional de Saúde? Não. Há clínicas privadas, o Mestre de Saúde usa tratado de si, não há problema, estão aqui 500€, pegue-me os 500€, escolha a escola para a segunda família, escolha o Serviço Nacional, o Serviço Nacional Privado, para a sua família. Pensões? Também não há pensões, que é bom que serve aquilo e tá, e esses 500€, devo-vos dizer, mil, esses mil euros, vamos pôr o valor que quiser, não é? Perguntem a uma família, seja qual for o padrão que eu tenho que pedir, seja qual for o que é que for, perguntem a alguém em Portugal, a alguém em Europa, olha, 500€ e você deixa a escolha de escola pública, o Serviço Nacional de Saúde. Perguntem-lhe se alguém faz esse negócio. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E ainda bem, esse RBI é um NBI, é verdade, é ultraliberal, mas eu devo-vos dizer, há uma destas cadeiras que poderia estar ocupada por uma pessoa que poderia defender uma parte disso. Eu não me esqueço que Pedro Passos Coelho defendeu um cheque de família, um cheque de ensino, ou seja, isto tudo, agora deixamos de ter as crianças da escola pública, eu dou-lhe este cheque de família. Eu não me esqueço de ir ao mercado descobrir qual é que é a escola que melhor dá para o seu próximo fim. Eu acho que isso é tarde. E da mesma forma que poderíamos ter um cheque de ensino, poderíamos ter um cheque de saúde, poderíamos ter um cheque de tudo. Esse FPI, outro grupo liberal, é um cheque de vida. Eu dou-lhe este cheque de ensino e você vai à sua vida, o mercado trata de tudo, é super eficiente, vai ver que torre bem. Inaceitável, é o contrário, eu defendo, e ainda bem que acho que isto é uma sala em que defendemos o produto de uma visão contrária dessa. Ótimo. Então temos um RBI iluminado sobre aquele que fizemos. Nos debates que eu tenho tido pela malta do RBI em Portugal, há então um RBI à propriedade. Que é um RBI fixe, que é o RBI que o Estado oferece. Que é assim, que chama-se, rendimento básico incondicional, mais estado social, menos algumas coisas da referência social. Porque não vale a pena porque são fundais. Não vale a pena. Ok. Esse é um caminho, acho que meu de ouro, da terra de mel, de leite, a jorrar das coisas. Então ficamos com a escola pública, com o Serviço Nacional de Saúde. Ok. E ninguém perde pensão. Todas as pensões que estão abaixo do rendimento básico, no final, são subidas pelo menos ao nível do rendimento básico. O que é que eu vou-vos dizer, eu estaria absolutamente a favor deste sistema. Não tenho nenhum problema de formos. Acho que é uma boa ideia. Agora o problema é que eu tenho formação a investir e isso é fazer contas. A minha ação vai circular. Eu faço contas. Eu juro a tentar fazer estas contas. Então vamos ver. Temos um RBI de 300€ abaixo do lineado do RBI. Vamos lá. Abaixo do lineado do RBI. 300€ aos RBI. Não há problema nenhum. Isto quer dizer, 300€ por pessoa por mês. Isto quer dizer que nós, com uma devida, uma, por RBI, 300€ por mês, gastamos 21.6% do PIB nacional. Do PIB. 21.6% com uma devida. E estamos abaixo da manhã de pobreza para fazer isto. Não parece muito valente se fizermos estas contas. Ok, vamos aos 420€. 27.25% do PIB para uma devida. Uma só. Não me parece extraordinário para vos dizer a verdade. Mais, se fosse 500€ era 36% do PIB. Mas podemos dizer. Não. Estás a fazer um truque porque a solução que nós formos é uma solução europeia. Ok. Então, eu não quero querer entrar num debate sobre se os alemães ganhavam mais dos países. Vamos dizer que ganhavam todos o mesmo. Que é para isto ser mais ou menos. Porque não teríamos de ter muito mais. Mas vamos dizer injustiça. Eu, aliás, acho que os países poderiam ganhar mais dos alemães em relação a RBI. Mas vamos tentar dizer que ganhavam todos o mesmo. 500€ por toda a gente. Que é uma absoluta miséria para outros países. Não teríamos de ser bastante razoável dentro da UE. E se queria dizer 21,8% do PIB comunitário. 21,8% do PIB comunitário. O que é uma dificuldade muito grande. Mais, porque hoje a Europa tem no orçamento menos de 1% do PIB comunitário. Ok. E só para vos dar uma ideia. O Estado em Portugal hoje gasta qualquer coisa com 22% do PIB. A fazer tudo aquilo que faz. Este Serviço Nacional de Saúde, escolas, tribunais, autarquias, estradas. Tudo aquilo que vem. Tudo aquilo que o Estado faz. Todas as funções do Estado. Custam 22% do PIB. Isto para todas essas limites. Quem quiser adicionar os 500€ por menos, 36%. Primeiro que venha aqui defender impostos por 50% em Portugal, da riqueza, por favor. Venha. Mas eu devo-vos dizer que realmente um Estado que gasta 60% dos recursos que o país realiza todos os anos. Para distribuir 500€ a cada uma das pessoas. Eu devo-vos dizer que é sim uma solução a baixos flores. Eu vou-vos dizer porque é que eu acho que é a baixos flores. Porque o Estado Social em Portugal hoje, com todas as despesas sociais que faz, que na verdade são 8,8% do PIB português. Ou seja, aquilo que a Segurança Social gasta 8,8% do PIB português, consegue baixar a pobreza de 47,8% para 19,5% do PIB. Mas 47,8% é praticamente 50% dos portugueses são pobres até às transferências sociais. E isto é a eficácia do Estado Social português, que eu acho que temos saudade. E acho que é importante. E ainda bem que estamos aqui em um sítio em saudade português. Por isso, basicamente, o que eu queria dizer com esta parte do PIB português é que eu acho que é caro e é eficaz comparado com o Estado Social que temos hoje. E porquê? Porque beneficia o mercado. Porque o RBI é uma solução de mercado. estritamente de mercado. Em todas as suas frações é o mercado tradicional. E então isso deve-me a terceira objeção que eu tenho com o RBI. Isto sem falar das questões de trabalho que o grupo já tratou, por isso eu já não vou a elas. O RBI é uma solução de mercado e absolutamente de mercado. Ou seja, sobre o dia em que nós estamos de acordo, solução é um bocadinho menos boa. Tudo no RBI é regulado pelo mercado. Damos dinheiro a alguém e apesar de não tirarmos algumas coisas, ele faz as suas próprias coisas. Isto tem dois pontos. O primeiro que eu vou lhes da questão é aquilo que, não sei se lembram alguns, o triângulo do West Englanders. Tem ideia? Família de um lado, o Estado do outro, o mercado do outro. E aquilo que nós estamos a fazer, ou aquilo que o West Englandersen diz, é quando os Estados sociais são fortes, retiram a pessoa do lado do mercado e aproximam-na do lado do Estado, porque protege. Porquê? Porque o Estado social desmercadoriza as relações sociais. Elas deixam de estar com o mercado. Nós temos segurança naquilo que estamos a fazer, porque temos uma linha que nos garante algumas coisas. Isto é interessante. Desmercadorizar as relações sociais, para mim, é mesmo muito importante. E o problema é que o FDI faz o contrário. Aproxima-nos da parte do triângulo do mercado. Quando o mercado e o Estado não existem, só existe a família. Ou seja, quando há um lapso completo, imaginem, não tem trabalho, não existe Estado, ou o Estado é mesmo muito fraco, o que é que é a única coisa que interessa? São as relações pessoais, não é? A nossa família nos está fazendo. Por isso, quando ganhamos o mercado, ou seja, trabalho e outras coisas, estamos-nos a afastar um bocadinho. E depois, quando ganhamos o Estado Social, conseguimos aqui construir, talvez, um triângulo que seja mais ou menos virtuoso, a virtuosidade do Estado Social é essa, de acordo com este membro, se não fosse um outro vídeo, ainda bem, não conseguia fazer alguma coisa dessa, que desmercadoriza as relações sociais. Isto é importante, porque em vez de dinheiro, as pessoas têm direitos. E é isso que acontece no Estado Social em Portugal. Isto é importante. Ou seja, eu tenho o direito a ser assistido no Serviço Nacional de Saúde. Como é que o Estado se organiza para isso? Ah, é um problema deles. Mas, já vemos que o Estado se organiza mais eficiente dentro do que sevesse a posição do mercado. Mas, é um problema deles. Eu tenho o direito a pôr o meu filho na escola. E ele pode ir. Como é que o Estado se organiza para isso? Bem, isso é um problema deles. Mas é mais eficiente do que o mercado. Por isso, eu acho que tem um problema, é essa a questão. No Estado Social, as pessoas têm direitos. Muito embora não tenha dinheiro. E isso é uma vantagem muito grande. Desmercadorizando as relações pessoais. Mas, mais, desmercadorizando mais coisas. O problema do RBI é que o RBI considera que os indivíduos, o mercado, são uma boa maneira de nós formarmos decisões coletivas. E eu, desputo essa ideia com todas as minhas forças. Aquilo que dizemos... O André... Sim, sim. Que é a ideia de que cada uma das pessoas com o seu dinheiro é a melhor maneira de nós formarmos decisões coletivas. Ou seja, de que existe uma coincidência entre liberdade e mercado. É mentira. Eu desputo esta ideia com todas as minhas forças. Aqui o que acontece é, se eu der dinheiro à pessoa, ela saberá como é que o dinheiro pode gastar. Não há nenhum problema. Como é que nós sabemos que uma coisa foi boa? Porque a maioria das pessoas decidiu gastar dinheiro naquela coisa. Pronto. Então nós sabemos que aquela coisa é importante porque foi gasto dinheiro. Eu acho que isto é um erro tremendo do ponto de vista de como é que nós nos organizamos e das nossas relações pessoais. E acho que é um erro trágico do ponto de vista ambiental. O mercado nunca, nunca foi capaz de sair de dinheiro. Nunca. Imaginem. Nós damos dinheiro às pessoas e esperamos que elas estalem as melhores decisões sobre aquilo que devem consumir de uma maneira ou outra. Mas a base está sempre nessa. O consumo. O consumo de uma coisa qualquer ou de outra qualquer. Eu discuto a ideia de que o mercado é a liberdade. E apresento-vos outra. Liberdade é a democracia. Ou seja, liberdade sem democracia, aquilo que eu acho que nós deveríamos conseguir era discutir em conjunto como é que devemos gastar os recursos que todos fazemos, ou seja, a riqueza criada. E dizer, muito bem, vamos a isso. Temos de investir mais nesta área ou menos nesta ou aquela. Mas não fazemos isso. Não fazemos um esbote através do dinheiro que achamos de uma coisa ou de outra. Fazemos um debate público e posturação. Eu acho que essa ideia é muito mais interessante e é muito mais próxima da liberdade. Devo-vos dizer, o que a capitalismo é isso que faz, não é? É dizer, as escolhas no mercado são as escolhas mais inteligentes, como tal não se preocupem com o problema ambiental, com as alterações climáticas, que quando isso começar a ter externalidades negativas suficientes para ser muito caro, temos de conseguir soluções ecologicamente inteligentes. Bem, se estivermos à espera de sermos todos tramados, não é? Por isso eu gostava que nós pudéssemos discutir de outra maneira. E então, se a democracia é a liberdade, eu apresento-vos algumas soluções. Eu que sou a primeira pessoa, então, é o Ricardo, que estão aqui logo logo. Eu serei a primeira pessoa que disse que há bocado era impossível a descender impostos altíssimos. Vamos dizer a marca dos 70%, não faz mal, é apenas para poder nos discutir. Os tais impostos altíssimos a que chegavam nisso. Mas, em vez de cada pessoa receber 500€, vamos dizer que essa pessoa, para além de Serviço Nacional de Saúde e para além de Escola Pública, tem direito a transportes gratuitos, à habitação gratuita e à alimentação violenta. Eu estaria disponível para uma ideia destas, porque não tem ninguém envolvido nestas soluções. Aquilo que tem é relações sociais de pessoas que se juntaram à democracia e decidiram onde é que vamos pôr a linha do Brasil. Isto, para mim, seria interessante. Era uma possibilidade interessante. Por isso aqui o problema é, de facto, acharmos que o mercado é liberado e que o mercado pode fazer as nossas relações. E sobre o problema do trabalho de saúde, estamos de acordo. Portanto, a produtividade é cada vez maior. Ok? Isto causa um problema grande, porque há muita gente que vai ficar fora do mercado de trabalho. Porque não pode ficar fora, não é? Pode ficar fora do mercado de trabalho nos próximos tempos. Isto aconteceu. Houve vagas disto ao longo da história. O facto de ter razão. E nunca às 60 anos tiveram absoluta razão, mas tiveram durante alguns momentos razão. E, para nós, importam-nos a longo termo. Importam-nos o lucro. As pessoas podem ser despedidas no local. E isso para nós é importante. Mas, então, tenho uma ideia. E vejo dados. Dinheiro a essas pessoas. Porque é que não discutimos a democracia baixar o número de horas de trabalho no trabalho? Se estamos todos em democracia e podemos decidir coisas em conjunto. Consideramos que isso é um problema. Então, a vez de 8 horas, porque é que não trabalhamos 7, 6? Isso permitia distribuir o trabalho por muito mais pessoas. Distribuir a limpeza por muito mais pessoas. E isso, sim, temos pontos com as pessoas do FBI. Com as pessoas da esquerda antiga. Com as pessoas da esquerda nova. Com os sindicalistas, com todos eles. Para poder fazer, com a socialdemocracia, para poder fazer uma coisa dessas. Está mesmo a nosso alcance. Está aqui. E faria uma diferença imensa. Por isso, só para terminar então. O problema... Tenho um problema com o FBI na sua versão mais segurada. Já expliquei com calma. Acho que o FBI que muitas vezes falamos, temos de fazer contas para perceber se é possível. E acho que mesmo que façamos as contas e que ligamos, arrependos por aqui, acho que há outras maneiras que são mais interessantes. E por isso, queria desafiar-nos aqui também essas outras maneiras. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.